O Teu Choro Diz que minha voz sufoca teu violão Afrouxaram-se as cordas assim Desafina e pobre das rimas Da nossa canção Hoje somos folhas mortas metais Em surdina, fechada a cortina Fazer o salão E uma só nota Já nos esloca O show perde a razão Nós iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha só, outra vez no ar O show tem que continuar Quem duvida e hoje diz Acabou, mas é de mirar Nosso amor vai continuar Mãozinha pra cima Pra cá, pra cá, pra cá Nosso amor vai continuar Da música E o domingão aplaude Priscila Pantinho Rolão Rolão Na última performance Dessa grande final Rapaz Bola pro mato Que é jogo de campeonato A dona dela faz só mímica Agora que ela tá sem voz Ela só faz um joinha Né, dona Deia A sorte de vocês Eu tô muda Acabou a voz da dona Deia hoje Mas tudo certo Que coisa a Lívia fala Algum comentário? O Ju quer falar agora? Tiago Tem que falar depois, gente Bruno Eu tô ansioso Porque a Ju vai falar Porque é a segunda vez Você vai falar depois, né Mas só parabéns A Pri, Rolão E todos os finalistas Porque fazer isso Não é fácil Todos nós aqui Todos Estamos nessa torcida Porque a gente sabe O que é estar aqui Então parabéns Obrigada Muito bem Alguém pode seguir? Bora Fechou, fechou Bom É a última Você que tá em casa Pode votar, hein Tá votando Ainda tá aberto Lá no gshow.com.br Domingão Vitória Estrada Gente, como é lindo Ver uma final Com três mulheres Tão lindas Dentro, fora Tão guerreiras E se dedicando tanto Pra esse programa, né É muito gostoso Assim, de ver Essas três mulheres Cada uma do seu jeito Cada uma com a sua energia E Priscila encerrou agora Com chave de ouro também Foi lindo Você nos divertiu Sabe, eu queria Eu quero pegar Mais aulas com ela também Pra pegar esse Sama gostosinho Foi lindo É, Rolão Rolão é incrível Maravilhoso também Você tá sempre de parabéns Vocês arrasaram Foi lindo Nota dez E eu tô lembrando Dez De Vitória Estrada Paula Oliveira Já reforçando Meu agradecimento Pra vocês duas Em especial Você tá aqui também hoje Muito obrigado Por terem vindo Pra esse gesto Afinal, Vitória e Paola E ouço aqui o seu comentário E só não Obrigada a você pelo convite A gente faz muita piada Brinca É uma delícia Tá aqui Entre amigos E prestigiando vocês Mas eu queria só falar O quanto é importante A dança As artes O quanto Isso é uma passagem gigante Pela minha carreira Mas pela minha vida Então eu sei bem O que é estar aí Vocês todos merecem dez Só por ter essa passagem Então o que vai acontecer É técnica com emoção E o que me vale é emoção E você foi perfeita Dez 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 de Paula Oliveira Zebrinha, seu comentário E sua nota pra abrir Priscila e Rolon Deu samba na medida certa Ok Vocês fizeram essa dança De uma maneira Que você está sem fôlego Mas eu estou relaxado Isso é muito bacana Ok Samba na medida certa Dez Dez de Zebrinha Canis Jesus É Eu queria só falar Uma coisa em relação Ao que a gente vê Muito no samba Samba de gafeira É chão Então o excesso De pegadas Às vezes prejudica A sequência Dos movimentos Característicos DNA do samba A gente precisa Nós quanto profissionais De dança Amadores Simpatizantes Artistas Fazer prevalecer A cultura do samba O samba morre A cada dia À medida que se inventam Movimentos Só que se traz coisas Por mais espetáculo Que seja Fica um excesso O espetáculo É um gran finale Com uma baita De uma pegada Afinal é um palco Mas os excessos De pegada Às vezes São cruciais E vocês apresentaram Dos momentos certos Do momento em que a música O andamento Pedia algo Algo diferente E pela primeira vez Eu vim fazer uma ronda É preciso fazer a ronda No samba de gafeira Gafeira é uma pista 360 graus É uma pista De circo É uma pista Para o público Em todas as direções Parabéns pelo que vocês apresentaram Samba no pé Pica-pau bem fluido 10 10 de carne Leve Fez coisas inacreditáveis Também Então parabéns Mas Priscila Sobretudo Ele sobre colocar A Priscila Sempre musical Foi uma coreografia Muito musical Muito ritmada Teve agilidade E fluidez Nos movimentos Nota 10 10 Diana Botafogo Obrigada Agora Priscila Priscila Priscila